Abertura Para as oito e meia da noite Contra o Paraná no Arruda Presidente da Federação Pernambucana Garante que o Santa Cruz vai jogar O Náutico joga fora de casa Contra o Cristiúma às seis e quinze da noite O goleiro Jefferson Que está de férias Tem contrato até o ano que vem com o Timba O jogo de sábado contra o Vila Nova Não vai ser mais na Arena Mudou para o Arruda Lá é mais barato Ninguém quer pegar Essa bomba De treinar o esporte Guto Ferreira e Argel Fux Rejeitaram a proposta do Leão E estão falando Que Milton Mendes É a bola da vez Tube descartou Aqui no estúdio Nós vamos entrevistar o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Homero Lacerda O jogo aberto Pernambuco está começando Deixa eu cumprimentar você que está em casa nos acompanhando Muito bom dia Está no ar o jogo aberto Pernambuco E cumprimentar também você que nos vê através do Facebook TV Tribuna PE Compartilhe Curta E você pode mandar sua mensagem também Através do Face Para o nosso convidado Que hoje é Homero Lacerda Fazia tempo que eu não via Homero seja bem-vindo aqui Obrigado Prazer grande Tudo bom Tudo bem Tudo ótimo Você está Pessoalmente né Meu negócio é a minha empresa Agora o esporte Graças a Deus Infelizmente É por isso que eu acabei mudando a pauta do programa A gente planeja com muita antecedência os nossos convidados Mas eu acabei escutando algumas entrevistas suas E você como sempre não aceita Você não fica calado diante de uma situação dramática que vive o esporte hoje Aí por isso que eu liguei pra você Homero você pode vir E acabei mudando o convidado que vinha hoje E eu já quero ir direto ao ponto Você tem sido contundente inclusive com críticas aos seus colegas de diretoria Você é o presidente do conselho Foi eleito com essa diretoria que aí está Qual a repercussão disso? Eles têm dito alguma coisa pra você? Como é que está essa sintonia entre você, que é presidente do conselho E a diretoria executiva? A devalboa pergunta é constrangedora A gente tem os companheiros Fizemos a chapa junto Defendir esta chapa Mas eu não posso calar Eu tenho que dizer a verdade O esporte tem que aproveitar E aí justiça seja feita Os companheiros que estão lá têm humildade Sabem receber crítica Não é agradável, mas tem que ter humildade Que agora é a hora que o esporte tem Uma oportunidade que o esporte tem de debater Entre os rumo-negros, ex-presidentes, a torcida Se consertar os erros que o esporte está repetidamente cometendo Perfeito E você tem sido chamado Você é uma peça importante nesse cenário Não só político do esporte Mas em relação a conhecer Do vestiário, do ambiente De contratações De jogadores, de técnicos Você tem sido chamado pra conversar? Não, não tenho sido Não Se tivesse No começo da administração Eu cheguei até aí Lá no centro de treinamento Uma maravilha Um grande patrimônio que o esporte tem Mas depois de ir lá pra cá Não De ir lá pra cá Eles lá se fecharam Entre eles Tudo bem E tentaram Tiveram muito boa vontade Fizeram um esforço Contrataram um elenco Da melhor qualidade Mas faltou uma coisa Uma das coisas mais difíceis Que eu vi na minha vida Foi fazer futebol Mas o que é que deu errado Na sua opinião? A administração Gestão Dentro do vestiário Mas você acabou de elogiar As contratações As contratações do futebol sim Mas não pode entregar Primeiro grande erro Não pode se entregar A chave do clube Se entregar o clube Ao técnico de futebol E fizeram isso com o Xambuco Xambuco é um nome extraordinário Foi técnico do Real Madrid Conhece tudo É um bruxo do futebol Mas a gestão dele É da pior qualidade E a diretoria Não pode transferir A gestão do futebol Para o técnico Por exemplo Terminar um jogo E vamos fazer uma cervejada Pelo amor de Deus Se a pior Uma das coisas Que eu aprendi no futebol E que a cultura Você conheceu De 20, 30 anos atrás O jogador ia Para o Brasil Tomar cerveja Hoje A mentalidade Dos grandes times Do Brasil Do Corinthians Que está aí Do Santos Que está aí Desses times Que estão de ponta E até dos times Mais humildes Como os chapecoenses E outros times É que jogador De futebol Tem que ser um atleta Por excelência Tem que ter o mesmo treinamento De um atleta olímpico Usar todos os recursos De alimentação De nutrição Todos os recursos técnicos De complementação De medicina Orto-molecular Como eu usei Para fazer do jogador Um grande atleta Não adianta ser craque Se não for um exímio Um grande atleta Fisicamente Mentalmente Psicologicamente Não vai render Ô Homero Eu tenho dito Eu tenho sido um crítico Contundente Do esporte E tenho dito Que acho Que os jogadores Estão mandando No esporte Você concorda Com essa minha tese? Eu não sei Se estão realmente Mandando Não sei Se chega a isso Eles estão fazendo O que eles querem Aí está Ele não manda Na diretoria Mas a diretoria Não está mandando nele A diretoria Não tem o comando Do elenco Não é fácil Administrar o elenco de futebol 30 jovens 20, 30, 30 e poucos anos Ganhando muito dinheiro Vedete Batendo fotografia Dando autofre Em todo mundo E você controlar Motivar Você tem que liderar Você tem que ter aptidão De ser líder Então está faltando Essa liderança Não tem liderança No futebol do esporte Me perdoem Os nossos companheiros São meus amigos Meus companheiros Não tem E eu tenho A obrigação De constrangido Dizer isso E estou dizendo isso Para que? Para que a gente procure melhorar Para que a gente conserte isso Não pode se dar Carta branca A um técnico de futebol Como foi feito E dito No meio de comunicação Foi feito já lá Com o Falcão Lá atrás Desde o Falcão E depois Vem uma sequência Que culminou agora Com o Pois não É difícil Você trazer um Falcão Você trazer um Luxemburgo E chegar a ele Sentar e enquadrar ele Eu fiz isso com o Leão Leão Você vai ser técnico Você tem toda a autonomia Quem escala o time é você Agora você não vai fazer O que você quer aqui Vamos combinar aqui O que a gente quer Nós dois juntos E a diretoria de futebol Nós vamos preservar A saúde A integridade A disciplina O horário Por exemplo Agenda da semana Quem faz não é o técnico não O técnico faz a agenda dele Eu quero treinar Tal dia de manhã Tal dia de tarde Tal dia do fogo Ele não dá fogo a ninguém Tal dia está disponível Traz um palestrante Traz um nutricionista Para fazer uma palestra Faz um exercício De outro tipo Faz um relaxamento Entendeu? Faz uma yoga Por exemplo E isso cabe A diretoria Que tem que fazer Uma proposta Uma programação Para o futebol E comandar Essa programação Se entregar O técnico O melhor que ele seja Pode vir da Europa Não vai dar certo Deixa eu lhe pedir um minutinho Que tem uma mulher linda Maravilhosa Que eu tenho que falar com ela É rapaz Deixa eu falar aqui Nós vamos falar agora Rapaz De um produto Que tem credibilidade E está ainda melhor É o Vital 500 Alô, alô, Jô Toda de verde Boa tarde Verde da esperança Saúde da esperança Que legal Olha só como ele falou Um produto que tem credibilidade Que está ainda melhor E eu peço licença Para entrar aí na sua casa E perguntar Você aí que está nos assistindo Anda sofrendo com formigamento Com pressão alta Com a má circulação As taxas de colesterol Estão todas alteradas Que tal tomar uma atitude Agora ligando para o Disque Saúde Está bem grandão Já aí na sua tela 0800-591-3119 Você sabia que pode ligar do celular? Ah, é? É, sem crédito Vai ligando 0800-591-3119 Para ter saúde E disposição O Vital 500 É um complemento alimentar 100% natural A base do puro ômega 3 Ele age diretamente Na circulação E todos esses problemas Abordados pela Jô Eles somem Eles desaparecem Vai Cadê o meu? Você falou memória A circulação É verdade Olha aí Você esquece onde está o óculos Esquece o placar do seu time O namoro está fraco Esse produto pode te ajudar E muito As varizes inflamadas Não tem disposição para nada Que tal dar adeus aos inchaços nas pernas Quando a circulação circula A vida funciona 0800-591-3119 E é o maior sucesso Há mais de 10 anos no Brasil O Vital 500 Não tem farmácia Você tem que ligar para o 0800-591-3119 Você pode comprar também com boleto e com cartão Não é Jô? Isso Olha nós não consultamos o SPC Nem Serasa Então ó Pode ligar A gente vai facilitar para você no boleto Se não quiser no boleto A gente vende no cartão Se for à vista Te damos mega descontão Entregamos na porta da sua casa Em até 24 horas Com a comodidade do nosso motoboy Aí é o Disque Saúde Ligou Chegou 0800-591-3119 Aí a gente vai bem para longe O Caruaru, Cabo, Moreno Além de claro Toda a região metropolitana Vai ligando E o Doutorzinho Como é que é a aprovação do Doutorzinho? Ih, vou ganhar massagem Olha o Doutorzinho é o seguinte Você comprando o seu kit Agora só para os 200 primeiros pessoas Então tem de correr Você vai ganhar de presente o Doutorzinho Este gel para receber uma massagem no corpo Relaxante, suavizante Que está fazendo o maior sucesso Então não paga a ligação Fred por nossa conta em até 24 horas E Doutorzinho de presente para você Liga Isso, liga agora mesmo Não perca tempo 0800-591-3119 Repetindo 0800-591-3119 Viver com saúde é viver vital 500 Obrigada Até amanhã Cadê? Deixa eu me orientar aqui Porque chega Chega essa mulher aqui E aí doida tudo, né? O que é que eu perguntei para o torcedor do esporte? Ah, se Milton Mendes é um bom nome Você concorda com esse nome, Milton Mendes? Eu não gosto de falar especificamente de uma pessoa Para contratar um técnico tem que pesquisar Conversar com ele, entrevistar Você contrataria para quatro jogos? Em 2006 Para contratar um técnico Eu e Gustavo Dubê Sim Entrevistamos oito Oito técnicos Mais de duas, três horas Para chegar o nome de Dorival Júnior E chegamos E lançamos Dorival Júnior No começo do décimo Então não é Eu me lembro que você entrevistava Conversava com um, com outro, né? Ia São Paulo Para ver o perfil de cada um Entrevistei Galo Durante duas horas E vários outros técnicos Dos oito que a gente entrevistou Só dois A gente aceitou Não é aqueles outros Não presta a gente E não entender o que seria bom Que foi o Galo E foi o Dorival Júnior Ô, Mera Que ponto Veja O futebol é danado O esporte recebeu um não De Guto E de Fux Dois treinadores Que eu acho que não tem nada a ver com o esporte Respeito bastante E Milton Mendes nem fala Não era nem para passar na frente da Ilha do Retiro Aí o esporte vai atrás dos caras E os caras não Não quero não Está se expondo O futebol está se expondo Se expondo O Milton Mendes é um lisca doido de paletó O esporte tem que pensar grande Tem que contratar um treinador agora Com um projeto para o próximo ano Não é para quatro partidos Exatamente Exatamente Perfeito Não pode pensar em quatro partidos Não É contratar para para o ano Perfeito Aliás, me permita Desculpe interromper Pois não Para para o ano já está tarde É O esporte já tinha que estar trabalhando O projeto de para o ano Há dois meses atrás Perfeito Tem que partir cedo Vai deixar para contratar jogador em dezembro Por que que tiraram o Luxemburgo? Não conseguiram administrar o extra do Luxemburgo? O Luxemburgo foi mal contratado e mal despedido Ele se sentiu extremamente ofendido Deu várias entrevistas nas redes sociais Se sentindo agredido pela forma que foi feito Terminou o jogo na vestiária Botec para fora Ou seja Você é o culpado Entrega ele às feras Torcida É No outro dia No outro dia Pelo menos O diretor de futebol Toda vez que Perdi algumas vezes Graças a Deus muito pouco Mas quando eu perdi Eu cheguei para a torcida E disse A culpa é minha A culpa não é do técnico não Porque no último análise Quem contratou o técnico fui eu Claro A culpa não é do plantel não Quem contratou fui eu Eu lembro que a gente arengou demais Por causa disso Exatamente Eu sempre fui contundente Com a escrita É assim que funciona Estamos nós aqui Conversando abertamente Sem problema nenhum E na hora que Tem que criticar A gente tem que criticar também Porque a gente está aqui Defendendo a instituição Tem que ouvir a crítica Como alguma coisa construtiva E não ficar com raiva De quem disse Claro Deixa eu ver aqui A opinião da torcida No nosso Twitter Em relação ao Milton Mendes Sim, Deva É o Jonathan Júnior Milton é o único treinador Motivador que tem no momento O trabalho que ele fez no Santa Foi bom Eugênio Barroso Diz não, Deva Mas uma mudança Precisava ser feita Já Enfim Carla Brau Diz O esporte Sempre pegando O resto do Santinha Olha pra aí Gilvan Queiroz Diz que não Márcio diz que não A torcida não quer Pelo menos É esse sentimento Que tem aqui Agora eu vou falar Pra você Do canal da construção Preste atenção Porque afinal de contas Nós estamos no verão É hora de pintar E fazer reformas E o lugar De comprar E economizar É no canal da construção Tinta coral Rende muito Palde de 20 litros Embalagem promocional Você pinta até 555 metros quadrados Apenas 179,90 Coralite Secagem rápida Alto brilho Branco neves Galão 58,90 Massa corrida eco Embalagem econômica 18 litros Você economiza 11% R$ 39,90 E tem mais O sistema pintométrico da Coral Pioneiro na América Latina Tem uma cartela Com até 2.500 cores Podendo atingir Através da pigmentação 20 mil cores Cerâmica extra Diversos modelos A partir de 11,89 Dê uma caprichada No seu manheiro Bacia com caixa acoplada Logasa branca Apenas 188,90 Kit Selic City CR Cinco peças Apenas 199,90 Olha o melhor O canal da construção Tem duas lojas A sua disposição Tem uma na zona sul Outra na zona norte Boa viagem Na avenida Fernando Simões Barbosa Número 1274 Antes do restaurante Ponteio E no Arruda Na avenida Beberim 1501 Canal da construção O lugar certo Para você economizar Eita que o tempo Vai ser pequeno Porque a turma do Facebook Está danada aqui Sérgio Ricardo Rocha Diego Ferreira Jefferson Marinho Rodrigues de Almeida Nelson Pereira Fernando Gomes Socorro Oliveira Charles Lira Se você está nos acompanhando Pelo Facebook Em qualquer lugar do mundo O Facebook Não tem antena Mande sua mensagem Curta Hoje a gente está Entrevistando aqui Homero Lacerda Que é o presidente Do Conselho Deliberativo Do Esporte Uma pitadinha do Santa Cruz Porque se o dinheiro Não aparecer no Arruda Os jogadores Não vão entrar em campo O clube foi notificado Pelo sindicato Dos atletas profissionais E deve recorrer A ajuda da federação Recorreu ontem Para tentar pagar Os vencimentos Dos jogadores Com missão técnica E funcionários Acompanhe a matéria De Matheus Succa Vamos ver Câmeras ligadas Em pleno estacionamento Do Arruda Mas a imprensa Não tem do que se queixar Porque é no estacionamento Onde está a notícia É onde Ramon Para o carro Para conversar Com os repórteres Ex-ídolo do Santa Cruz O presidente Do sindicato De jogadores profissionais Dá uma breve explanação Sobre a situação Do clube coral Os jogadores Devem esperar Até o fim Do expediente bancário Se o pagamento For efetuado Tem jogo Se não Os jogadores Podem não Entrar em campo Nesta noite A ameaça De os atletas Não entrarem Em campo Contra o Paraná Era tão real Que foi marcada De emergência Uma reunião Aqui na sede Da Federação Pernambucana de Futebol Com os presidentes Da FPF Do Santa Cruz E do sindicato De jogadores Daqui do estado O assunto Era como conseguir Dinheiro Para evitar O que seria Uma vergonha Para o clube E para o futebol Do estado Perder por W.O. Numa competição nacional Segundo o presidente Do sindicato A proposta feita Pelo Santa E intermediada Pela federação Vai ser avaliada Pelos jogadores E só os atletas Podem definir Se aceitam ou não E ficou acertado De que a diretoria Se reuniu novamente Com os jogadores Para ouvir Os jogadores Tenham uma proposta Uma forma De como atender O pagamento deles E ao mesmo tempo A comissão técnica E os funcionários Caso o atleta Aceite E convoque o sindicato Tudo resolvido Do contrário Fica a critério Da assembleia Decidir Se der flagra A greve ou não A tal proposta Não foi comunicada Da imprensa O presidente Da federação Confirmou o repasse De dinheiro Para o Santa Mas não informou O valor Para Evandro Carvalho A possibilidade De greve Está descartada Eu não acredito Que nenhum jogador De bom senso Tenha uma atitude Atípica E gravosa Desse nível De não entrar em campo Isso nunca ocorreu E eu não vejo Nenhuma possibilidade De um jogador profissional Trilhar esse caminho Bom Vamos esperar Que as coisas Fiquem coacionadas Eu também acho Que as coisas Serão resolvidas Porque apareceu Um pouquinho de dinheiro Tem que ter compreensão Dos dois lados É lamentável Uma situação como essa Mas vamos em frente Chegou a hora De tomar café petinho Gente É isso O café petinho Tem mais de 50 anos De tradição É ou não é Seu Luiz Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Tomando café petinho Com uma russa Possa cor E acordei Quando a negra Me chamou O seu café petinho Tá na mesa Meu amor Ai, 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 ai Maria Nazaré A maior russa do mundo É petinho Café Café petinho É o melhor café Café petinho É o melhor café Se você não acredita Pergunta a Nazaré É isso gente Além de tomar um café De qualidade Como todos nós conhecemos Os produtos petinho Tem um programa De sustentabilidade É o troca-troca Do café petinho É só você juntar Qualquer destas embalagens Aqui de qualquer produto Da petinho E trocar por brindes Na hora É isso mesmo Na hora Juntou, levou E você ainda ajuda A reciclar o planeta É Tá vendo esta jarra aqui Olha como ela é bacana Ela pode ser sua Basta você juntar As embalagens De qualquer produto Da petinho E trocar por ela Vá no face Do café petinho E saiba Onde tem o posto De troca Mais perto de você Para facilitar ainda mais A sua troca O café petinho Tem um caminhão Enquimeirante Saiba Lá no face Como ganhar Esta jarra aqui E vários outros Brindes do café petinho Tá combinado? Agora eu vou fazer o intervalo É Vou dar café Aqui para o Mero Para o Mero Desabafar Entendeu? E vamos falar também Do Santa Cruz Aliás Do Naldo O Timba Tem pouquinho O Timba Vai jogar hoje Tá? É já já Chegou o Leis Batata de verdade Cortada em fatias Finas e crocantes A mais vendida No mundo Em outras palavras Deliciosa Leis Porque a vida Precisa de mais sabor Venha se encantar Na estação luz Do Shopping Recife Labirinto de espelhos Carra humana E uma piscina De bolinhas brilhantes Para você se divertir Shopping Recife Por mais encontros De Natal É hora do menor preço garantido O Carrefour garante O menor preço Em milhares de produtos Confira Aproveite Alho a granel R$ 7,90 ao quilo Banana Pacovan R$ 1,78 Com o meu Carrefour Uva açúcar crispe Carrefour bandeja R$ 3,79 Contra filé bovino Pedaço R$ 18,29 Peixe salmão Inteiro Filé de tilápia R$ 38,90 E mais Lava roupas Tixam Três litros Cinquenta por cento De desconto E se achar preço menor O Carrefour cobre no caixa Faz a conta Faz na sua Faz o Carrefour Ter uma vida Ape é brincar na chuva Mas também é ser atendido Com agilidade Ter uma vida Ape é jantar Com quem você ama Mas também é contar Com a maior rede Pediátrica do norte e nordeste Ter uma vida Ape é ganhar Vários likes E também usar tecnologia De ponta para diagnósticos precisos Ter uma vida Ape é ser feliz E cuidar do sorriso Para ter uma vida Ape Faça Ape Vida Ape Vida Faz bem para você Jogo aberto Pernambuco Oferecimento Café Petinho O barato que é bom E canal da construção O lugar certo para você economizar Ô Romero Com as entradas e saídas do Daniel O esporte do ano passado até agora Teve oito treinadores Onde é que está o erro? O erro está no elenco Na sua opinião Ou nos treinadores? O erro está na contratação Na contratação? Contratou errado Você não acha que tem panelinha nesse elenco não? Não Não tem grupinho não Não tem o grupo do Magrão e do Duval Se você permitir Pois não Todo elenco do Brasil vai ter grupo Isso é uma tendência natural da pessoa humana Certo Gostar mais de um ou de outro Agora cabe a diretoria Cabe ao técnico Não permitir que essa panelinha Venha afetar o trabalho da equipe Isso não pode permitir Tem que ter comando e vestiário Não é fácil comandar, Deval Vestiário de futebol Ô Romero Eu queria ver se eu extraia de você Onde foi o maior erro? Você já no começo já disse Que o amadorismo da diretoria Mas o ano passado teve Zanota Esse ano tem um Tem um cara aí Diz que esse cara é o Satanás É o Alexandre Farias Não tem um profissionalismo nesse negócio? Não, não é o profissionalismo nesse sentido É o profissionalismo da atitude Em futebol Diferentemente das outras atividades Você tem amadores Dirigindo profissionais Mas o Zanota não é amador Não, mas ele não está dirigindo Ele está fazendo um trabalho Mais de um executivo Um trabalho mais administrativo Ele não tem autonomia Ele não dá diretriz do futebol Mas ô Romero Quem dá é a diretoria do futebol Observe, mas aí eu te conheço Imagina se tu é o presidente Ou o vice-presidente de futebol Tu não ia dar autonomia a ninguém Absolutamente Sim Pelo contrário Eu não dei a Leão Que vem da seleção brasileira E como é que vai profissionalizar desse jeito? Você profissionalizar A palavra profissionalizar Aí tem outro sentido Você profissionalizar aí É você trabalhar como Você é amador E trabalhar como profissional Quando eu entro no esporte Que vou para a vestiária Eu sou um executivo Igual eu sou Nas minhas quatro ou cinco empresas Que eu tenho Eu ajo como um profissional Entendi A responsabilidade de um profissional Amador o que significa? O cara que não está ligando muito Que leva no papo Que vai tomar cerveja Que vai para lá colaborar Colaborar Não pode ter esse espírito O cara tem que se investir Do espírito profissional O cara tem que dizer A diretriz é essa A proposta é essa O regulamento é esse E não é o técnico que vai mudar O técnico tem toda a autonomia Para escalar o time Tem toda a autonomia Para aprovar ou não Contratação do jogador O jogador não pode ser contratado Pela diretoria Se não tiver o avão do técnico Mas depois o técnico dizer Esse não presta, me dê outro Então não pode Como é que é essa equação? Essa equação evidentemente Que o técnico Tem que aprovar a sua Tem que aprovar a contratação Eu quando estava no futebol Em 2006, 2007 Existe Aí é onde vem o profissionalismo Para contratar jogador O cara está na mesa de um bar Enchendo a cara de cachaça Pega o telefone Contrata jogador Para no outro dia estar arrependido Pelo amor de Deus Então existe Pouca gente até sabe disso Escritório especializado em jogadores Que dá uma história Que dá uma história detalhada Dos últimos jogos Como é que ele foi Uma avaliação Quantos passos certos Deu, quantos deu errado Qual é o resultado desse camarada Então você pode contratar um jogador Através desses escritórios Ou submeter A uma análise e um parecer Desses escritórios especializados A opinião sobre tal jogador Aí você vai minimizar os erros A margem de erro ela diminui Ela diminui É lógico que um jogador A possibilidade de acertar Aumenta muito Quando o jogador é bem trabalhado Sim Pela diretoria Pelo projeto que o clube tem Se o jogador Eu cheguei em 2005 Não tinha refeição Tinha fechado o refeitório do clube Nós voltamos a ter café Almoço, jantar Eu ia tomar café Todo dia no clube Não é que precisasse Que eu estivesse lá Para fazer alguma coisa Para me verem lá Então eu estava lá Todo dia tomando café Porque eu obriguei os jogadores A chegar às 7 horas Para tomar café E só saia às 7 horas Da noite e para de jantar Aí o chefe tem que estar também Aí o cara vai dizer Ah, esse cara acorda 10 horas E a gente está aqui às 7 horas Eu estava lá todos os dias Com Dorival Junho Com toda Perfeito Para dar o exemplo Deixa eu lhe pedir licença Porque tem uma novidade Que eu preciso mostrar Para o nosso telespectador É isso O Sabão em Por Líder No Estado Fez uma homenagem bem especial E a homenagem está aqui É o Bem TV Orgulho Pernambucano Um produto criado exclusivamente Para o nosso povo E a fragrância é nova Viu? Inspirada no cheiro do mar Das praias daqui Leve, refrescante Para deixar as suas roupas Bem cheirosinhas aí Na sua casa Uma homenagem Que você pode levar Para casa Nas versões de 200 gramas De 500 gramas E de 1 kg Está aqui rapaz A edição é limitada E só está à venda Aqui em Pernambuco Então corra Para o supermercado Mais próximo da sua casa É Só uma marca 100% Pernambucana Como o Bem TV Poderia fazer uma homenagem Dessas Bem TV Orgulho Pernambucano É da Asa O Náutico entra em campo Hoje à noite Para cumprir tabela Pela Série B O jogo vai ser Contra o Cristi 1 Mais 6 e 15 Lá no estádio Heriberto Wilson Em Santa Catarina O goleiro Jefferson Não viajou E o reserva Bussato Vai estrear Como titular No gol ao viúbro Jefferson Tem vínculo Até 2018 Mas espera ainda Esse ano Prolongar o contrato Outros jogadores Devem ganhar A mesma chance Hoje à noite Jerônimo O atacante da base Entra na vaga Do Batoré Que já pediu Dispensa do clube Inclusive Homero Você acha que o esporte Ainda se salva O esporte tem 4 partidas Tem que ganhar 3 E ainda depender De uma combinação De resultados Ou você Joga Eu acho que o esporte Se salva Aliás Eu vou lhe dizer uma coisa É muita minha característica É muita minha característica Você sabe o que eu adoro na vida? Desafio Coisa melhor do mundo É quando Deus Bota um desafio Na frente da gente Porque o desafio A dificuldade extrema Como essa agora É a oportunidade De você provar Até a si mesmo Que você é capaz Que você levanta E parte para cima É isso que eu peço E não tenho dúvida Que a torcida vai fazer Vamos partir para cima Vamos nos dar a mão Dar a mão com a diretoria Que está lá Acertou muita coisa Errou outras coisas Vamos todos os rumos negros Nos dar a mão Nas partidas que tiver aqui E até nas de fora Homero Você é um leão Eu sei A menina entrou aqui E disse O senhor fala que parece um leão Torcedora do esporte O coração dela está triste Mas o esporte pega o Palmeiras Quinta-feira E daí? Vamos ganhar o Palmeiras lá dentro? Tu perdeu agora E daí? Não interessa Não importa O esporte tem elenco para isso O esporte tem camisa para isso O esporte tem torcida para isso O Bahia buscando libertadores Não importa O que é melhor do que o esporte? Nada Olha Homero Você não vai sair daqui Pensando que me convenceu Que me convenceu Não convenci a você Que a gente não vai cair Mas eu convenço a você Que essa torcida vai partir para cima Aí eu não tenho dúvida Vai partir para cima Junto com essa diretoria Que pecou em algumas coisas Que acertou em outras Mas que teve muito boa vontade Vamos todos os rumos negros nos dar a mão Agora vamos ver as críticas Vamos É a hora de passar tudo a limpo Vamos consertar as coisas Que estão erradas Que não revolta Homero Homero Vê que tragédia Os três Eu arranquei a cabeça Porque eu boto os bonequinhos aqui Para promover É triste É triste Aí vejo o que eles Me obrigam a fazer A situação do Pernambuco é triste É muito difícil E o esporte vai sair dessa A distância vai ficar maior ainda Você volta Você tem vontade de voltar Não tenho mais não Me incomoda muito Quando eu vejo as coisas Sendo feitas erradas Mas a torcida está fazendo Pressão em você Eu me disponibilizei Para meu amigo Arnaldo Para assumir o futebol Ele não aceitou E eu recebi isso com humildade O sistema é presidencialista Ele preferiu escolher do bem E entregar o futebol do bem Tudo bem Está certo? Eu faço minhas críticas Tenho direito a fazer Como torcedor e como presidente do conselho E vou continuar fazendo Homero Pernambuco Muito bem Ô Sérgio Me dê os destaques do Ronda Entre muitos destaques A gente vai mostrar a prisão De um jovem acusado De haver matado um policial militar Reformado Sim Em São Vicente Ferrer Eu tenho inclusive um vídeo Da polícia conversando com um rapaz Sei Eu acho que ele levou algum baque Levou uma queda Porque ele estava com o olho fechado Ô rapaz Estava com o olho aberto Ele estava meio japonês E meio brasileiro Ele estava Mas conseguiu conversar E a gente vai tentar entender O que é que levou a esse crime cruel Que ele e o comparsa praticaram Tirando a vida de um policial Aderval Até já então Até mais No final deixa eu mandar um abraço aqui Para o meu amigo Valdomiro Querido amigo Que eu tive o prazer de rever agora também E um abraço todo carinhoso Para a turma do Facebook Eu não atendi ninguém praticamente Mas valeu pela audiência Deu um pipoco Muito obrigado Sérgio vem aí A gente se encontra amanhã Se Deus quiser Às 11h30 da manhã Aqui na nossa TV Tribuna Homero bota a mão no peito aí Homero Isso Feliz É aquele que tem Deus no coração O implacável vai